Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, eu já estou aqui para a gente revisar os conteúdos de filosofia, tá? Que foi a curiosidade, satisfazer a curiosidade e consequência de a curiosidade, tá? Vamos para a página 290, né? E diz assim que ter a curiosidade é um ato de muito comum e interessante em nosso dia a dia, né? Ou seja, todo ser humano, ele é curioso por natureza, né? Vai ter alguma coisa ali que vai despertar curiosidade nele. Talvez o que desperta curiosidade em mim não vai despertar curiosidade em você. Mas todo mundo vai ter alguma curiosidade sobre alguma coisa, certo? Como vocês agora devem estar se perguntando o que é que eu tenho aqui, o porquê de eu estar com isso aqui, né? Olha o que será, olha o barulho. Estão curiosos para saber o que é? Vamos abrir? Vamos nada, vamos deixar para o final dessa aula para que vocês possam ficar aí curiosos, ok? Vamos continuar. Então, dando continuidade, certo, ao próximo conteúdo, quando eu fico curioso, eu vou procurar meios de satisfazer a minha curiosidade, né? Eu vou atrás para matar a minha curiosidade. Então, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou perguntar a alguém, eu vou assistir algum vídeo, enfim. Eu vou tentar encontrar uma forma de matar a minha curiosidade. Porque quando a gente fica curioso, a gente fica agoniado, né? Quer saber daquilo, certo? Porém, eu tenho que ter muito cuidado, porque quando eu vou procurar satisfazer a minha curiosidade, tá? Ela vai vir com uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim, tá? Lá no livro de vocês, na página... Só um minuto. Achei. 308, ó. Aqui. Ele traz umas imagenzinhas, estão vendo? Estão vendo de vocês aí? É... De algumas crianças indo satisfazer a curiosidade dela, gente. Essa criança olhou aqui e disse que é que tem essa panela, né? E foi lá puxar a panela. Porém, nós sabemos que se ela puxar essa panela e tiver algo quente dentro, ela vai se queimar. Então, ela foi procurar satisfazer a curiosidade dela, mas veio com uma consequência negativa, porque ela vai estar queimada, né? Então, eu tenho que ter cuidado como eu estou procurando satisfazer essa minha curiosidade, porque ela vai vir com uma consequência. Então, eu preciso pensar bem antes disso, tá? Mas também pode ser uma consequência boa. Vou te dar um exemplo. Você ganhou um presente. Você fica curioso para saber o que tem ali dentro, né? Então, o seu ato de satisfazer a sua curiosidade vai ser o quê? Abrir o seu presente, né? E a consequência vai saber o que tem lá dentro. Pode ser uma consequência boa. Se você gostar do seu presente, ou uma consequência ruim se você não gostar dele, né? Então, relembrando, tá? Todo mundo, todo ser humano, ele tem a curiosidade. Porém, o que desperta a curiosidade em mim pode ser diferente do que desperta no outro, tá? Quando eu fico curioso, eu vou procurar satisfazer a minha curiosidade, né? De alguma forma. E isso é bom porque nos deixou, né? Pesquisadores, podemos dizer assim, tá? Curiosos para querem saber, descobrir as coisas, né? E a partir do momento que eu vou procurar satisfazer a minha curiosidade, que eu satisfiz ela, né? Que eu descobri algo, eu vou ter uma consequência. Pode ser boa ou pode ser ruim, certo? Espero que tenha fixado. Ah, vocês querem saber o que tem ali dentro, né? Vamos lá. Aqui, ó, mais uma vez. Vamos matar a curiosidade? Ó, todo mundo curioso. Satisfazer a curiosidade, eu vou descobrir o que tem aqui dentro. Começa com pé. E aí, o que você acha que é? Vamos lá? Pirulitos! Muito bem. Uma consequência boa? Foi, né? Pra mim, foi que eu fico a pirulito. Então, quando as aulas voltarem, tá? Tinha, prometo levar um pirulito pra cada um. Ok? Então, um beijo. Vamos fazer a atividade e até mais, viu, gente? Tchau.